Olá, eu sou a Thelma e trabalho no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o gênero de pintura natureza morta. Nossa, mas o que é gênero de pintura? Eu vou dar uma dica. Quando falamos de cinema, os gêneros podem ser comédia, romance, suspense, aventura, drama e por aí vai. De uma forma mais simples, gêneros de pintura são espécies de temas. E nas obras de natureza morta, normalmente são representados alimentos e objetos inanimados. Nas obras mais antigas, os artistas aproveitavam esse tema como treinamento para produzir formas, brilhos, reflexos, texturas de metais, porcelana, flores e frutas. E às vezes também animais. O Pedro Alexandrino, autor dessa pintura, foi professor em São Paulo da nossa primeira escola de artes, chamada Liceu de Artes e Ofícios. Essa escola funcionou no prédio onde hoje é a Pinacoteca. Nós temos também no nosso acervo algumas garrafas e porcelanas que o Pedro utilizava como modelo para suas pinturas. E se você fosse realizar uma natureza morta, que alimentos e de que forma você representaria? Obrigada por acompanhar essa leitura. Até a próxima!